É lindo João Rocha, o cantor apaixonado E Gustavo, né Gustavo Lima, dá uma ruta mesmo Eu recorto ainda, não faz muito tempo Que cego de amor, o vinho sabe o seu Leva-me contigo e serei honesto E respeitarei, eu juro você Suas amiguinhas, correndo de beija Alguém vai sair daquele lugar A idade dizia que Deus lhe acompanhe Que mulher vocais vai virar madame Faça o impossível para não voltar Aô moça, aquele abraço apertado do João Rocha E volta, o cantor apaixonado O caminho horrado é cheio de espinho Todo meu esforço foi tempo perdido Ao que nasce torto, sempre morre torto E você não soube Deus, ó Maria Quem já conheceu a casa dos prazeres Não consegue mesmo ser uma senhora Toma nova gente para o seu lugar Morre muitos homens, não para comprar A felicidade por algumas horas E quando chegar na velha morada Pra se desculpar, diga que eu não preço Pouco me importa se você mentiu Eu sei muito bem o quanto sou honesto Por isso mostro-lhe a porta da rua Esqueça que este lá lhe pertenceu Mesmo lhe amando, me sinto obrigado Pela voltar no mundo do pecado Pra vender o corpo de sempre Aô, trechona!